Triturador Cúter, CUT15 e despobadeira MNP500 Começaremos com o triturador Cúter Faremos o teste com o milho Início do teste Painel de controle Mexidor manual Resultado do milho triturado e em pasta Agora faremos uma receita para o suco de milho Colocaremos o leite Depois o açúcar Ajuste para um minuto de funcionamento Resultado do suco de milho Sistema basculante Agora continuaremos o processo com a despobadeira Refinamento do suco de milho Resultado do suco de milho refinado Resultado das cascas separadas Venha tomar um café conosco Agende uma visita e faça o teste com o seu produto Envie o seu projeto Fale conosco Teremos o prazer em atendê-los Fale conosco E aí E aí E aí E aí